O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta segunda-feira com os presidentes e diretores da Agência Nacional das Águas, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Usina Hidrelétrica de Furnas, além de representantes do Ministério de Minas e Energia para definir medidas que assegurem o atual volume de água dos reservatórios de Furnas e Peixoto nos próximos meses marcados pela Estação da Seca. A represa de Furnas está com mais de 85% de sua capacidade, segundo o ONS, depois de um longo período com nível abaixo do mínimo, considerado ideal, que é de 762 metros acima do nível do mar. Moradores da região levantaram a hipótese de que a água de Furnas estava sendo desviada para abastecer a hidrovia Paraná-Tietê e isso explicaria os baixos volumes do reservatório. Hoje, de acordo com a Alago, o nível está em torno de 766 metros. O senador ressaltou que o índice alcançado é resultado de esforços coletivos envolvendo a população, os órgãos fiscalizadores e a classe política e destacou que está atento a possíveis baixas do volume na represa. Por isso, defende medidas que trarão uma solução mais perene. Hoje temos uma realidade muito positiva. Os reservatórios cada vez mais aumentando, só o reservatório de Furnas com mais de 85% preenchido. Essa é uma conquista derivada de uma grande mobilização que foi feita. Agora temos um grande desafio. Começa o período de estiagem e nós temos que manter os reservatórios como estão. Não, evidentemente pode ter algum decréscimo fruto da falta de chuvas que está previsto agora, mas nada que seja o que nós vimos anos anteriores, que era realmente uma escassez absoluta dos reservatórios. Há muito que ser feito ainda e nós vamos estar vigilantes aqui no Senado Federal, que de fato foi uma instituição que cuidou de fazer audiências públicas, de convocar e convidar todos esses personagens para sentarmos à mesa tempos atrás, até que tivéssemos esse desfecho até aqui positivo da elevação dos nossos reservatórios de água.